E aí, humanos? Vocês estavam com saudades de mim, é isso? É isso mesmo? Galera, desculpe aí o meu atraso para fazer vídeos e a minha não frequência no canal. O que acontece é que eu estou trabalhando muito e eu tenho muitas coisas para fazer e às vezes eu não consigo ter tempo nem de jogar, quanto mais de gravar um vídeo. Então, vamos fazer um vídeo rápido, um vídeo, pô, saiu, é nóis e já era. Como vocês estão vendo aqui, está rolando o 2x especial. Quando você gira, você ganha... pode pegar um especial ou você pega dois. Eu estou precisando de especial para caramba, acabei de evoluir um monte de patch. Agora, essa semana eu ia gravar, inclusive ontem à noite eu evoluindo uns pets aí, mas eu acabei não gravando. Semana que vem tem dominion e eu acabei evoluindo dois pets de dominion e um meu swap de fogo. Então, uhu, 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 uhu. Agora aqui, essa conta aqui é a conta 2, é a conta que eu tenho no time do Battle Royale e aí no Battle Royale eu fiz 12 milhões de pontos. E aí eu ganhei um monte de roletinha lá e da outra vez eu já tinha ganhado e estava na conta parada. Então, eu tenho 18 giros. Então, eu vou girar 18 vezes, mais os que vierem a mais, que devem vir mais uns 2 ou 3 aí. Então, serão de 18 a 21 giros. Então, preste atenção. Vamos ver aí quantos supers eu irei ganhar, quantos ultras, épicos e especiais, que é o que eu mais quero. Como vocês viram no outro vídeo de eu girando, eu fiquei muito mais feliz quando veio o especial do que quando veio outros pets. Mas acho que agora eu não ficaria triste se viesse, sei lá, sabotador ou letal, feeder, alguma coisa assim. Vou gostar. Essa aqui foram os meus prêmios do Battle Royale. Eu ganhei o outro, Neuer. Neuer Lorde, Neuer, Neuerieiro, não sei como é que fala essa porra. Neuerieiro. Ah, eu ganhei dois. Um pela tropa e um pelo individual. Era pra eu ganhar mais, mas esse tiro foi exorbitantemente foda. E não era esse time aqui, né, claro. No meu time eu acabei misturando entre as duas contas, porque eu tive que bater nas duas contas. E a gente conseguiu pegar um Ultra na Skyline, um Super na CDZ1 e um Super na CDZ2. Então, ho, 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 né. Pra quem no começo tinha falado que a minha estratégia nunca daria certo. Estamos aí. Se você foi um daqueles que falou que não daria certo, está vendo esse vídeo agora? Chupa, otário. Eu consegui colocar em duas tropas. E na próxima CDZ vai ser o Ultra. Assim como o Sky foi. Passou perto esse Ultra, viu? Só que também, mano, ninguém esperava que esse tiro milagroso aí, né. Tipo, o... Foi louco. Pra quem viu como é que foi esse Battle Royale, ele foi kamikaze louco. Sugou a energia, assim. Deixou, ho, 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 ho. E pra vocês terem noção, o tiro que foi o Neo Leo, que é um puta de um pet que todo mundo ama. Que foi eSwap. Foi milhares de vezes menor do que esse tiro aqui. E aí o outro que foi o Green Guy, que é um pet muito bom, que é foda pra caralho. Eu consegui fazer menos do que eu fiz no Neo Leo e peguei dois Ultras. Aí esse aqui agora eu acho que eu fiz mais do que eu peguei no outro e peguei um Ultra só. Então, é foda. O que eu menos fiz foi o que eu mais ganhei. E aí eu consegui já trocar esses Noidiors aí por Boatsnakers e Green Guys. E meu time de planta, cara, vai ser o meu time mais foda. Era o de água, agora virou o de planta. Eu em algum momento tentei fazer o de fogo ser o mais forte, mas não será. E esse aqui vai ser onde eu tenho o meu time de pedra. Vamos começar os giros, que já tô falando há quatro minutos. Então, vamos lá. Vamos girar e vamos torcer para que venha um monte de pet bom. O primeiro de muitos. Especial. Logo dois de água. Já vou evoluir meu crush. E depois meus... Como é o nome daqueles negócios? Tiller, Piller e tudo. Meu time de água vai ficar fodão também. Vai ficar bonito. Bonito, 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 bonito. Mas o de planta vai ficar mais bonito ainda. Bom, super. Barreira Letal. Olha lá, um Letal Feeder. Maravilhoso. É mais para quem tá convindo com vários Ultras Letais aí. Muito interessante. Uou! Tô feliz hoje. Cavaleiro. Vai servir de ou Feeder ou Feeder, né? Cinco energias. Muito, 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 muito bonito. Eu tô atrasado. Vou tocar hoje. Vou tocar na Astronet. I don't know, cara. Vou tocar na Astronet lá na Rua Augusta. Mandar uns rock and roll safado pra galera aí. E amanhã tem a estreia da Mandanuts. Que tá ali atrás. Pode ir. Se você for de São Paulo, cola na festa. Quase um épico, hein? Quase um épico. Quase um ultra. Dois balões seguidas. Foda-se. Então cola lá na festa. Dá um salve pra mim. E vamos conversar. Aê! Special! Mas tudo bem. Eu vou evoluir uns Ultras aí. Tudo bem. Pra quem viu esse Ultimate Battle Royale aí. Ele foi meio bizarro, né? A Penny mandou um Ultra muito ruim. E ninguém falou que queria mais. Os caras foram lá e trocaram. Um épico. Os caras foram lá e trocaram pelo Neurior. Então de um Ultra que ninguém queria. Foi pro Ultra que todo mundo quis. Aí o Super e o Épico eram uns bosta. Eu me lembro que ficou se matando aí por... Por quatro épicos. Por dois épicos. Mano, essa passiva aqui é a melhor... É uma das melhores passivas. Ela é o Crusader, né? Essa aqui ela... Ela dá 50% mais de ataque, 50% mais de defesa e 50% mais de vida. Acho que é alguma coisa assim. Não sei se é 50% ou 60% mais de defesa. Mas mano, essa passiva é linda. Só que a ativa dela é uma bosta. Explosão é Burst. É uma bosta. Uma bosta. Mas eu acabei de pegar um Swap. Só que não é do meu signo, né? Ele é de um dos meus signos, mas não do meu signo. Olha que louco. Ele é um Swap de Pedra e Escorpião. Então eu sou Escorpião Vento e Fogo. E aí eu peguei o Swap Cruzader de Escorpião, só que de Pedra. E aí... Só que serve de feed. Mas esse patch aqui vale bem, hein? Porque essa passiva é muito boa. Passiva antiga, ó. Eu adoro algumas delas. Muito bom. Não vou usar pra sempre, mas eu gostei. Travou aqui. Voltou. Épico. Eu nem quero épico de roleta, mas tudo bem. Rugilista. É uma bosta. Serve muito pra manufaturar essa porra aqui. Aditivo e outro PHS. Então aqui já temos 19 giros. Então faltam 10. Vou girar diretão. Mano, eu tô com uma espinha cabulosa aqui. Olha que louco, velho. Tô com a pele tudo despenteado. Dessa vida de maluqueiro. Vocês viram o último patch que foi? Volta um pouquinho o vídeo e pausa. Vocês vão ver que ele foi cavaleiro. Tem dois cavaleiros diferentes. Um é o Knight e o outro é o Cruzader. Ambos foram traduzidos para cavaleiro. Por isso que tem essa diferença. Por isso que um cavaleiro é muito bom e o outro é muito ruim. Ó, barreira sabotador. O letal sabotador feeder. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhóvers. Adorei. Uhuhuhu. Um raro. Um raro bosta. Protetor. Meus raros só vieram protetor e... Essa caralhinha aí, né, mano? Só protetor e baluarte. Nenhum para eu usar. Uh! Uh! De vento. De vento eu uso para upar outros. Porque ainda não estou upando o meu time de vento. Embora seja o meu time de supers mais fortes. O meu time de vento está na conta 3 nesse momento. Especial. Vou para muito o pet. Ah, não! Horrível esse candy aí. Porque ele vem direto, essa porra. Que era o cara de pedra. Não veio um de pedra até agora. Super. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Barreira maçom. Isso aí serve para virar fogueira. Mais 10 de energia. O gás estava tudo só aqui no puteiro. Desculpa aí, tem uma... O nariz está entupido esse tempo seco em São Paulo, apesar da chuva. Olha o épico, olha o épico. Fudeu. Clérigo. Pelo menos veio do meu signo, né? Não sei se adianta muito. Ah, Mr. M. Vamos lá, coloquei para o lado aqui mais 3 giros até o momento. Então vamos ver o que vai acontecer. Não dá para saber ainda. Um ultra. Mais um ultra. Um grupo a curar xamã. Esse aqui é o Coisa. Tier 2. Vai virar feeder. Vai virar... Ou talvez eu troque. Não, não vou trocar. Preguiça de trocar. Vai virar... Ah, eu não sei em qual parte que o vídeo parou. E aí acabou dando um probleminha no meu áudio aqui. Eu espero que eu não tenha perdido o vídeo inteiro. Vou gravar o resto aqui. Estava falando desse... Desse coisa que ele... Ou eu vou trocar. Ou eu estava com o Pisa e trocar. Ou ele ia virar feeder de passiva do meu Herb Volus Lords lá. Então é isso aí. Vamos girar. Temos mais dois giros até o momento. E eu acho que vai dar mais um. Cara, estou com... Parece que estou tudo zoado aqui, mano. Parece que eu não tomo banho faz um ano. Tomo banho daqui a pouco para tocar. Falta horas. Muitas horas. Tem que fazer meu set. Para. Caralho, estou com um protetor. Caralho, que merda. Olha lá. Mais um PHS. Espero que esses aditivos apareçam. Geralmente eles nunca aparecem. 18 mais dois são 20. Então acredito que foram 20 giros. Um épico. Não. Sem épico. Xamã. Vai virar feeder. Você vai ver a mano... Mano fatorado. Logo de cara. Yes. Ok. O especial veio de água. Dá para eu evoluir meus pets de água. Porque eu tenho bastante. Meu time de água vai ficar muito bonitinho. Mas não vai ficar tão forte quanto o meu time de planta. Porque o meu time de planta tem... Os meus dois swaps são os ultras mais fortes do jogo. E o meu swap e swap de água não são ultras. Eu só tenho um ultra de água. Quer dizer, eu tenho dois, três. Mas só que um só é de evento. Que é o Hero Crush. E o outro é o Loch Ness lá. Que são dois Loch Ness. E eu tenho mais um outro que é o meu contador. Agora o meu time de planta tem cinco ultras de evento. Tenho dois Nobletoads. Um deles já está evoluído. Inclusive vocês viram eu evoluindo ele aqui? Não viram? Não, né? Acho que eu não trouxe para vocês a evolução do Nobletoad. Mas ele está aqui. Só que o meu jogo travou. Ah, vai aparecer coisa. Vai, maluco. Eu tenho dois Nobletoads. Um deles ainda tem que evoluir. Isso aqui na verdade não é mais Nobletoad, né? Porque ele já foi... Ah, não. Ele é outra coisa agora. Eu acho que eu coloquei ele no time de defesa. Provavelmente eu coloquei ele no meu time de defesa. O meu sapão evoluído. Ele é lindo. Ele é muito forte, aquele sapão. Ele é muito poderoso. Eu tenho dois dele. Tenho dois Green Guy. Tenho um monte de Green Guy, na verdade, né? O meu Green Guy, um deles eu vou evoluir. Inclusive eu vou trazer ele para essa conta aqui, porque tem mais especial de planta. E o outro eu vou... Eu vou evoluir ele para a terceira evolução. Para a segunda evolução, no caso. E aí ele vai ser o primeiro ultra-sevoluído que eu vou ter. Sevoluído que eu vou ter. Olha essa frase. Sevoluído. Ranger. Olha lá. Meu sapão está ali. No finalzinho. Bem louco, né? Então, galera. Acho que inicialmente era isso mesmo que eu queria falar para vocês. O que tem ali atrás? Tem um saco de bisnaguinha ali atrás, cara. Isso é coisa da Isa. Isabela. Olha o que você está fazendo na minha casa, hein, meu? Está me sujando tudo aqui. Tem um saco de bisnaguinha ali atrás. Então é isso aí, galera. Depois eu conto mais da minha vida para vocês. Espero que vocês tenham mostrado esse vídeo. Curte o canal. Segue, compartilha. Muito obrigado, porque nós já somos mais de 500 assinantes aqui no canal. Muito legal mesmo. Beijo para todos vocês. Para a mãe de vocês. E daqui umas duas semanas eu volto de... Brincadeira. Semana que vem eu tento voltar de novo com uma coisa mais legal, mais interativa. Talvez uns PVP. Talvez uns Arena. Talvez qualquer coisa. Talvez uns hits de Dominion aí para vocês verem. Como que eu vou hitar com o meu time de Dominion. Com dois Hyagon. Um Hyaturk, que não é do meu signo. E um Swap. E talvez um Billy Goat Kid evoluído. Eu não sei. Pode ser que eu evoluo o meu Billy Goat Kid. Porque eu tenho vários Billy Goat Kids. Eu tenho três. O meu time de Fogo vai ficar muito bom. Já tem três pets de eventos evoluídos. E eu não vou usar nenhum no meu time principal. Então, continue assistindo o canal para ver mais da minha vida. Amo vocês. Continue mandando mensagem no Facebook e no jogo. Eu respondo todo mundo. Demora para caralho. Mas eu respondo. Então, valeu. Curte, compartilhe. Assina. Mostra para todo mundo. Entra na nossa comunidade. E é nóis. Um beijo. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.